E quem aí vai fazer o Enem? Está estudando? Alunos da Rede Pública de Ensino de Mossoró estão tendo aulas gratuitas aos sábados em um cursinho preparatório. Há três anos, a 12ª Diretoria Regional de Educação oferta vagas para quem quer aquele reforço para entrar em alguma universidade no país. Atenção total! É hora de aprender. Aqui está todo mundo em busca de uma vaga em um curso universitário pelo país. E para isso é preciso ter boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O cursinho preparatório reúne jovens e adultos em sala de aula e é gratuito, ofertado pela 12ª Diretoria Regional de Educação. A gente tem um horário bem diversificado e os alunos são muito atenciosos, eles ficam aqui. E realmente, às vezes, a gente fica feriado. Não tem feriado quando a gente começa, não tem feriado, não tem imprensado. Aqui não. E a gente sempre fica, eles ficam em sala, estudam. Eles têm o material, eles têm lanche e tem todo o acompanhamento da gente e também das escolas. Então, assim, na verdade, o objetivo é fazer alguma coisa para o nosso aluno que quer estudar. O Diretvest atende mais de 340 alunos da rede estadual de ensino. Para ter acesso ao cursinho, os alunos precisam atender aos critérios de ter média acima de 6 em todas as disciplinas e frequência superior a 90%. As aulas acontecem aqui no prédio da 12ª Diretoria e também na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho. As aulas são dinâmicas. A duração é de 40 minutos por disciplina. Os professores usam ilustrações do cotidiano e uma linguagem de fácil compreensão. A gente tenta ser o mais dinâmico possível. Já que a gente tem pouco tempo, então a gente tem que garantir que eles aprendam exatamente aquele detalhe que vai cair dentro das provas de Enem, que é para o qual eles estão se preparando. Silvana vai tentar o vestibular pela primeira vez. O sonho não é outro se não a aprovação em medicina. Há dois anos voltei para concluir meus estudos, segundo grau, e vou continuar. Vou enfrentar o Enem, que com certeza, já não passar no primeiro, mas vou tentando. Vou tentando e vou, se Deus quiser, conseguir. O projeto atende também alunos surdos. Ao todo, são 16 matriculados. O conteúdo é repassado com o auxílio de um intérprete. Oportunidade que pode ajudar Kaline a conquistar uma vaga em um curso superior. Mais ou menos em outubro, novembro, eu vou estar fazendo o Enem. Então, aqui eu posso acumular conhecimento, raciocinar, responder de forma correta, coerente, havendo a intérprete no curso. Então, é muito importante que haja essa inclusão das pessoas surdas, para que haja o conhecimento por parte delas. O meu papel é ajudar outra pessoa dentro do projeto. Então, os surdos saem daqui aprendendo muito mais, porque às vezes não há essa inclusão nas escolas. Eu acho que é um déficit muito grande. Então, eles saem daqui com uma grande bagagem de conhecimento, respondendo de forma consciente as questões do Enem. A cada ano, o número de alunos aprovados só cresce. E a procura por vagas no cursinho também. Quem já está matriculado deve assistir aula até novembro. Para os estudantes que não conseguiram a vaga, o professor deixa a dica. Você tem algumas opções, como o próprio MEC. Ele está liberando videoaulas, certo? No portal do MEC tem videoaulas lá. O próprio YouTube, hoje em dia, libera videoaulas. E assim como a gente faz aqui, que mostra um pouco do conteúdo e depois a questão, você também encontra isso lá. Infelizmente, nesse recurso, você só não tem o professor ao seu lado. Para te ajudar na hora da dúvida, no momento da dúvida. Mas o conteúdo, o material necessário, eles conseguem encontrar também. Obrigado. 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 Obrigado.